E aí pessoal, Castelo aqui com gosto e com Wildlands E eu não poderia deixar também de tirar minha lasquinha aí do game E eu tô com games e puzzles aí, que é o Fernando Então confira aí alguns momentos aí no game Se não for inscrito no canal aí, detona aí, inscreva-se Fuzila esse like aí no começo do vídeo Compartilha aí pra me ajudar na divulgação Tamo junto, partiu! Tô aqui, tô vasculhando aqui Nossa, mano, antes de jogar uma 3, vai jogar um jogo desse Olha só pra aqui, que movimentação É bem diferente mesmo Meu Deus do céu, olha o NetVision no N Ele se foi Tem um aqui agora Ok, estamos bem Então, aqui você não fez nenhuma missão sua ainda, ó Eu já comecei Aí eu peguei o carinha lá, eu interroguei um cara Agora eu tô procurando pista pra achar o casal de médico Sem misericórdia, ó Achei o santuário do guru Aqui em cima no último andar, já viu? Eu vi Eu vou no outro negocinho amarelo ali pra um quilômetro e meio, mano Não tem como botar uma setinha não, pra eu saber pra onde você tá indo Nossa, tem aí, ó, ela é no minimapa, ó Tem que abrir mapa toda hora, eu tô aqui até a gente Não, olha a bolinha aí, tem uma bolinha aí, minimapa Bolinha Pra mim não tá nem minimapa, não Não tem uma bolinha aí, mano, do teu lado Olha um cara ali na frente Acho que nossas armas tão assustando ele É civil, velho Ah, sim Quando você mira no cara, se ele for do bordo, fica vermelho Eu não tenho minimapa, não Um quilômetro ponto... Seis Corre, mano Tem um cara de inimigo aqui, ó Matar, né Os civis tão perto demais Confira os seus alvos antes de atirar Tem mais um, bem ali Alvo número 3 Nossa, tô vendo um bocado de alvo ali, gente Dá pra não pegar os civis, hein Ele morreu Cacete Sai daí, rapaz Tudo lindo Como vocês estão? Até um civil foi no meio aqui Coitado Olha lá, tem uma rodinha lá Eu acho... É isso Eu acho que seria mais interessante fosse online, tipo BF, cara Olha, eu vou pegar o da direita Eu vou pegar o da esquerda, hein Você pega os dois da direita Beleza Um, dois, três, agora Ele se foi Um fugiu Aí Tem mais lá, hein, ó Chega mais perto que eu tô sem sniper Opa, pensei que era inimigo, hein Vixe, inimigo sim Já foi Vai ver o corpo, vai ver o corpo Já foi Boa, coronel O cara tá nas suas costas aqui, ó Bicho covarde Muito obrigado, coronel Beleza Você ia tomar mais do lugar Opa Opa Aqui já tá limpo, hein Parabéns pra gente O perímetro tá limpo Vou deixar minha silenciada na mão que é melhor O ponto de checagem Então, esse cara ele é roxo, mano É bom não matar os roxos não, viu Será seu roxo é amigo? Não, roxo é inimigo Só que se você mata ele Aparece mais um monte Hum Então, vamos Tem que passar sem matar ele Vamos com cautela, hein O bicho parece que vai pegar aqui, hein Ei, soldado da unidade No bunker Ó, no mato o cara Tem que pegar o cara vivo, hein Afaste-se, aquele alvo pode ver você Como é que eu pego esse troço vivo, gente Vixe, ele tá vindo pra cá Eu tô vendo Como é que pega ele vivo? Se abaixe, antes de veja você Não Ele não O cara que tá lá na ponte Na, na Volte daí Eles vão ver você Nossa, o cara sumiu Ele me viu, correu Ficou com medo Ah, caiu duro Tem que entrar aqui E achar um cara aí dentro Localiza o capitão 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 Fofarrão Ah, localize o capitão com o drone Ó, tem um cara ali na torre Marquei na torre pra você, ó Permissão pra atirar? Positivo, demorou Vamos nós Achei Achei o cara Beleza, esta é a base da artilharia da unidade Vai cair daqui, ó Estamos atrás do capitão Que tá em contato com o Yuri Polito Precisamos dele vir Alvo abatido Como é que a gente vai subir aqui Já foi O cara tá na direita aqui, ó O cara tá ali na setinha amarela Tem um drone também Você pega o Z, tem um drone Todo nosso, hein? Ali perto das docas Olha, ele tá ali em cima 90 metros Eu tenho que pegar ele com vida Tensão Tensão total aqui dentro Parece que eu localizei dois alvos, hein? Tem um capanga sem companhia ali Naquele bunker É civil O nosso alvo tá 102 metros, é isso? Não, eu tô aqui com ele já Ah, aqui é CL Parece que são os civis aqui, hein? Tô verificando o perímetro Oi, cara Que porra é essa? Como vai, pau no cu? Penderos Vocês estão mortos Vou interrogar ele Nossa, aqui não é civil não Já foi Já foi Mais um Aqui embaixo tá seguro O coronel Então chama eles de volta pra Itacua Tá interrompendo o cara aqui Oi, bolito Tem um cordeiro pronto pra entrega Alguém tá tirando em mim, mano Peraí, deixa eu ver Tô vendo o cara Eu vou morrer Matei Vixe, parece que aqui é a zona perigosa, hein? Vixe, é mesmo É um ponto de habilidade que tem aí Tem vários inimigos aqui, hein? Vai marcando eles, espera eu chegar Ó, esses caras são vermelhos, tá vendo? Esse aí eles não chamam mais Deixa eu ver se eu vejo outro Marquei alguns aqui já Tem um capitão na mira Tem um 3 na mira Nossa, me viu O que tá atirando em você eu pego a ele Boa Já foi Tem um irritadinho aí gritando Parecendo uma mocinha Tudo bem Todos inteiros Parecendo que Mais uma missão aí que ganhamos Tá limpo Agora tem que pegar a medalha Chegou já a sua Negativo Onde é que tá essa medalha? É aqui em cima, olha aí, ó Negocinho azul no mapa Ah, tô vendo Pô, o capitão já O coronel já chegou dando Ó, tem munição aqui também Tem uma planta de coca nessa medalha Essa foi easy, hein? Se você não parar no barro Você vai beber a cerveja Eles não sentem nada Quando os acertamos Simplesmente não param Acerte eles na cabeça Não importa o que eles sentem E eles tem melhor pontaria Do que o Talibã Mas todos esses filhos da puta Tenham feitiço Vamos aonde? Barca aí, vem cá Entra aí Vamos dar uma voltinha Ó, vai ali no ponto de habilidade Eita Tá voando, maluco Pousa aqui, mano Uiá Eita Uiá Ai, caramba Tem um monte de cara aí embaixo Pousa mais longe, meu Aqui é radical, irmã Que posa é aqui? Vixe Vai ali mais pra frente na estrada A guerra de Corea Que posa é aqui Vixe, eu vou descer logo Como que? Ó, que show de cola, velho Bento Ui, Jesus Minha cara quer dizer Que a gente é em cima dos caras Praticamente Os caras não viram isso? Aquele avião de suprimentos Parece abastecido E pronto pra voar Vamos pegar e dar aos rebeldes Ah, essa foi boa Eu vou pegar os da direita Beleza Eu vou pegar os da esquerda Veja um narco Ali, ao lado da pista Peguei um terceiro alvo Tua aposta, hein? Vai, agora, vai Ele morreu Volte, volte agora Já foi Tudo lindo Raiu, mais uma missão aí, galera Tá gravando, hein, mano? Ai, cara Tem melhores momentos Pega aqui, ó Pega aqui o negócio Desbloqueamos o quê? O avião? É Será se você pilotar avião? Vamos dar uma voltinha? Aí eu entrei de carona Tem um negócio aqui embaixo Olha Aí sim Ihuuu Ihuuu Vixe, Fernando Você deixou sozinho aqui? Uai Ó o avião indo sozinho, velho Ó o avião indo sozinho, velho Nossa, isso que é Isso que é o camarada Pra finalizar o vídeo Ai, caramba Trinta segundos Me salva, mano Eu acelerei e pulei Ah, tá certo Então vou ter que te salvar, né? Agora aí Vai Toma Na cara Aí Toma Uma facada No peito É Valeu Valeu Galera Deixa o seu like aí Não for inscrito no canal Se inscreve Seja muito bem-vindo Falou E lá vai entrando de novo no avião Olha Lá vai entrando de novo no avião, é Não dá pra sair Não dá pra desolar Mas ele ficou preso Então, em outras palavras Você é um doente Lamenta-se, irmão Ó Drift Ó Drift Eita 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 Queita aí, nojento Como você acha que o sonho era quando criança? É provável que tirasse as asas das moscas Ele queimava formigas com uma lupa Amarrava gatos nas cordas do varal Talvez ele tivesse uma barraca de cocaína. De um neurochipment. Vai saber. Talvez ele jogasse jogos violentos. Não acredito nessa merda de que videogames deixam as pessoas violentas. Que torna as pessoas violentas, então.